Música O Gazeta e Manchete vai mostrar agora pra você a situação dos moradores de uma das ruas do loteamento portal da Amazônia. Esgoto a céu aberto, lixo, matagal, são apenas alguns graves problemas enfrentados pelas famílias. A onda de violência também assusta os moradores. No local, quase todas as famílias já receberam a indesejável visita dos bandidos. Rua Abunã, bairro portal da Amazônia. Hoje vamos conhecer a rotina de quem vive por aqui. A rua é em precárias condições. O esgoto a céu aberto e o mato dão umas boas-vindas por aqui. E a gente aqui vive também um pouco da realidade dos moradores da rua Abunã. Isso aqui todo dia durante o inverno é essa situação, dona Nailene? Todo dia e durante o verão também. É o ano todo que a gente passa por isso. Hoje tá bom aqui, né? Que a gente passa e pelo menos não suja o calçado. É, hoje tá bom, mas nos outros dias é com sacola no pé, tá? Sacola no pé. É o único jeito pra sair de casa, né? Porque olha o que o poder público tá proporcionando pra gente, a imobiliária. Olha o que a gente tá passando. E a gente paga nossos impostos, paga nossas energias, pagamos nossos terrenos. Isso aqui não é invadido. E olha o que a gente tá passando. Desse lado mato, desse lado mais mato. Animais peçonhentos aparecem por aqui? Na minha casa já foi encontrar duas cobras. Isso aqui é praticamente uma colônia. Isso aqui não pode se chamar de cidade ou um bairro. É uma colônia. A rua faz parte de um loteamento particular. Quando os moradores procuram a imobiliária, são orientados a irem à prefeitura. E quando chegam lá, a informação é que a responsabilidade é da imobiliária. Enquanto esse empurra, empurra não é solucionado, sobra pra quem vive por aqui e não sabe mais o que fazer. Olha, e por aqui as reclamações não param. Os moradores daquela casa ali foram as últimas vítimas dos criminosos. A dona Rose mora lá. Dona Rose, o que foi que aconteceu? Terça-feira à noite, eu dei uma saída bem rápida e deixei o meu filho em casa. E aí quando foi em questão de 15 minutos, ele foi... não foi nem eu ter o centro me pegar. Em questão de 15 minutos, eles arrombaram. Ninguém sabe de onde foi que veio. Arrombaram a minha casa e danificaram a minha casa todinha. E quando eu cheguei, a minha televisão estava no portão. No portão, a minha filha deu um grito que eu olhei, estava tudo aberto, tudo mexido. Graças a Deus, ele não conseguiu levar na televisão. E um garoto veio e disse pra mim assim, e eles disseram que vão voltar, mas está repreendido em nome de Jesus. Morar por aqui não é nada fácil? Não, não. O carro da gente aqui, todo tempo quebrado, todo tempo complicado. A gente tem pago aqui energia elétrica, pago água, a gente tem que pagar tudo, IPTU. É tudo alto aqui, os preços das coisas aqui. Ninguém paga a prestação aqui, menos de 400, 500 reais, está entendendo? E a gente fica sofrendo nessa situação, né? Ver como é que está as ruas, ver como é que está esgoto, é tudo a céu aberto. A bandidade aqui faz a farra aqui dentro, entendeu? E eles vêm buscar aqui, porque aqui a gente luta, trabalha pra sobreviver. E aqui eles ficam dando esse trabalho pra gente. Policiamento também é escasso, não tem de forma alguma. À noite aí é muita gente, vai de ágio de noite, pra tudo que vai ter lado, entendeu? As crianças aqui nessa rua vivem doentes. Pode procurar lá na UPA ou os cadastros, que a maioria é do portal da Amazônia. A iluminação nos postes existe, mas não funciona há muito tempo. E com a rua desse jeito, se já é difícil andar a pé, imagina uma viatura da polícia. Aí fica fácil para a ação de criminosos. Na rua, quase todo mundo já foi visitado pelos bandidos. Entre eles, o pedreiro Francisco Silva. Enquanto eu entrei ali pra dentro da cozinha, o pessoal vinha levar dois celulares, né? E o celular não tinha nem internet de pagar ainda, que não levaram. Tinha que pagar um celular pros outros usarem, né? Porque não entra ninguém aqui, não entra a polícia, não entra nada. Só se eu entrar de cavalo. Porque se entrar de cavalo dá pra entrar, mas de carro não entra. Quem aqui tá satisfeito em morar na rua, Abunão, levanta a mão. Ninguém tá satisfeito. Ninguém satisfeito. É a resposta dos moradores. Fica então essa reclamação, né dona Rosinha? É verdade. Queremos o quê? Queremos que a prefeitura ou a imobiliária olham pra nós, porque nós também somos seres humanos e nós também pagamos os impostos em dia. É, e segundo o comando do 4º Batalhão da Polícia Militar, o maior problema no portal da Amazônia é que grande parte das ruas não é asfaltada, o que dificulta o trabalho da polícia. E no período das chuvas fica ainda mais difícil. O comandante do policiamento no local, Major Messias, assumiu o compromisso com a população de fazer mais rondas na região. E no período das ruas não é asfaltada,